Fala galera, continuando com a nossa playlist de Popping, agora nós vamos ver mais um conceito chamado de Sessin. Sessin não tem uma tradução específica, então enfim, só entendam o movimento, certo? No movimento de Sessin, nós ficamos marcando os passos, como se fosse uma marchinha. Então é 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. É muito simples, certo? Só que agora, quando eu marcar, o pé que fica atrás, ele faz o hit. Então eu marco e pum, troco a perna, pum, troco, pum, troco, pum, e fica pum, 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 pum. Dependendo da música, vocês vão perceber que, mais uma vez, em vez de fazer pá, 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 você pode marcar 2 no mesmo lado. Então vai ser, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, tum, stá, tum, stá, tum, stá, tum, stá, tum, stá. Beleza? Ou pode ser alternando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então pode ser, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Vai depender de como ocorre a padronização do tambor grave na música. Beleza? Então, isso é o sexy. Beleza? 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 Obrigado.